olá senhoras e senhores, tudo bem? vamos agora invadir a floresta amarela, nível 2 vamos ver se vou conseguir ou não, será que ele consegui? floresta amarela, cadê você? ah esse daqui, é essa do meio aí, bom, vamos lá então chegando na floresta, estava eu, tudo tranquilo, esperando a boa vontade, tudo bem? do mapa abrir, que isso? um corpo? toma zumbi safado, toma eu acabei de tomar banho, o cara está jogando vômito em mim, desgraçado acabou com a minha, meu martelo, afu, vamos dar um loot nesse corpo, opa que é isso? humm, é a senha da casa mata, bom saber, agora esse novo pet, no corpo você acha a senha da casa mata mas é trocado diariamente, tá? sempre é trocado, renovado ok? mas agora eu não quero ir na casa mata o bunker o bunker vou continuar aqui vou fazer o que tem que fazer, que é procurar uma caixa que tem que fazer um loot bom outro zumbi? afu o que tem isso? dois nossa, tá acabando com a minha vida assim tô louco Nossa, agora vem mais um, é o bote, toma, 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 não estou conseguindo vazar, quando você vê que está perdendo, você foge, 3 não dá, 3 direto não dá para montar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. no vendedor, peguei as coisas agora vou voltar rapidinho, fazer a troca e espero que venha coisa boa na caixa, acho que vou juntar umas caixas e depois vou abrir tudo de uma vez, quem sabe tem mais sorte assim né, enfim, vou conversar com o vendedor, 10, 4 e algumas coisas, 10, 15, bom, enfim, eu quero a minha caixa, vamos ver, ué, cadê a caixa, não vai dando não, vai de novo, esquece, acho que é bugado, ah, eu não trocou, pensei que dava para trocar, pegar mais, mais de uma caixa, que droga, quem sabe se eu sair e voltar, não deixa eu trocar de novo, vai que funciona né, vamos ver se funciona ou não, não sei não, é profissional, acho que não, toma, 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 vou mesmo, melhor não morrer, dei várias facadas, nem me bicho no rango, a vida dele nem desce, vamos farmar aqui, é que está aqui mesmo, vamos farmar essas árvores aí, pronto, leiaaa, não é leia que fala, ele corta madeira, fala, madeiraaa, Leia ae ae era, táiedade do eu cesar, que olha, não tem palavrinha, saia, meu больnoaaa, parece que Bom. Espero que vocês tenham gostado e nessa primeira parte eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até mais. Não esqueça de seguir para a segunda parte. Ainda vou entrar naquela floresta amarela. Um abraço. Fui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.